No vídeo de hoje, vamos conversar sobre 4 curiosidades inusitadas, ou nem tanto, sobre a doença de Parkinson. Meu nome é Karina França, eu sou neurologista, sou especialista em distúrbios de movimento. Curiosidade número 1. Quando a pessoa com doença de Parkinson está dormindo, ela treme? Na maioria das vezes, não. O tremor da doença de Parkinson, assim como outros movimentos involuntários, ele tende a desaparecer durante o sono. Só que muitas vezes, quando a gente está dormindo, a gente não fica 100% do tempo em sono profundo. Então, às vezes, o que pode acontecer é que a pessoa com doença de Parkinson pode chegar em períodos da noite em que ela está com um sono um pouco mais superficial, e nesses períodos o tremor pode aparecer um pouco mais, principalmente a depender da gravidade do tremor naquela pessoa em particular. Mas em sono profundo, a pessoa com doença de Parkinson, teoricamente, não vai tremer. O que pode acontecer é que quando a pessoa com doença de Parkinson está na fase do sono, que a gente chama de sono REM, que é o sono onde acontecem os sonhos, ela pode se movimentar. Porque um dos sintomas da doença de Parkinson se chama distúrbio comportamental do sono REM, em que a pessoa com doença de Parkinson atua o movimento que ela está fazendo no sonho. Então, se ela está sonhando que ela está jogando futebol, ela pode dar chute em quem está dormindo do lado. Se ela está sonhando que ela está lutando contra um ladrão, ela pode socar quem está dormindo do lado. E a pessoa pode até cair da cama e se machucar por causa disso. Então, não confundam os sintomas de distúrbio comportamental do sono REM com sintoma de tremor. Lembrando que o distúrbio comportamental do sono REM pode e deve ser tratado. Curiosidade número 2. A pessoa com doença de Parkinson sente dor? Sim, isso pode acontecer. A dor é considerada um sintoma não motor da doença de Parkinson. A gente chama de sintomas motores da doença de Parkinson aqueles que afetam a movimentação. Como, por exemplo, o tremor, a rigidez das articulações, a bradicinesia, que é aquela lentidão de movimentos. Se tiverem alguma dúvida sobre os sintomas motores da doença de Parkinson, tem vídeo específico aqui no canal só sobre isso. E a dor é considerada um dos principais sintomas não motores da doença. A própria deficiência, falta ou quantidade inadequada de dopamina dentro do cérebro da pessoa com doença de Parkinson pode causar dor. Pode deixar, inclusive, dores do cotidiano mais exacerbadas. Inclusive, pessoas com doença de Parkinson podem ter como primeiro sintoma da doença dor. Não é incomum que pessoas com doença de Parkinson tenham, por exemplo, dor no ombro. Principalmente no ombro daquele lado que é mais afetado. E elas podem começar a doença sim. Já tive casos de pacientes que primeiro procuraram o ortopedista, porque, claro, a queixa era de dor no ombro. Inclusive, alguns foram submetidos a cirurgias desnecessárias por causa disso. Então, sim, dor é um sintoma comum em pessoas que têm doença de Parkinson. Precisa ser investigado com cuidado e tratado para uma melhor qualidade de vida. Curiosidade número 3. Pessoas com doença de Parkinson podem beber café e bebidas alcoólicas? Sim e sim. Não há nada específico relacionado à doença de Parkinson que contraindique o consumo nem de café nem de bebida alcoólica. Claro que esses dois tipos de bebida precisam ser consumidos com moderação, quanto café, quanto principalmente a bebida alcoólica. Inclusive, nós temos dados que consumo de café e o consumo moderado de bebida alcoólica seria até mesmo um fator protetor para a doença de Parkinson. Ou seja, aquelas pessoas que têm esse hábito têm uma menor chance de desenvolver a doença de Parkinson do que aquelas pessoas que não têm esse hábito de tomar café e ingerir bebida alcoólica com moderação. Claro que existem muitos e muitos casos de pessoas que bebem café, bebem bebida alcoólica e mesmo assim têm doença de Parkinson. Eu estou falando de uma probabilidade. É como, por exemplo, você estar num carro com cinto de segurança e sem cinto de segurança. Com cinto de segurança, a probabilidade de você se machucar é menor. Mas existem muitas pessoas que se envolveram em acidentes com cinto de segurança e ainda assim se machucaram. Mas a boa notícia é que não existe nada relacionado à doença de Parkinson ou às medicações que nós usamos para tratar a doença de Parkinson que contraindiquem o consumo de café e o consumo moderado de bebidas alcoólicas. Curiosidade número 4. Existe algum exame que seja capaz de dar o diagnóstico de doença de Parkinson? Não. O diagnóstico de doença de Parkinson é clínico. Então não existe isso de vou pedir uma ressonância, vou pedir uma cintilografia cerebral, vou pedir um exame de sangue para diagnosticar a doença de Parkinson. É de bom tom e é recomendado que sempre seja solicitada uma imagem cerebral, principalmente uma ressonância magnética, para o diagnóstico de doença de Parkinson. Mas a ressonância magnética em pessoas com doença de Parkinson deve vir normal. A gente pede a ressonância magnética para excluir outros problemas que podem imitar a doença de Parkinson e confundir o diagnóstico. Mas o diagnóstico é clínico e baseado em critérios clínicos bem definidos que são renovados a cada tantos anos. O último critério clínico foi publicado em 2015 e já estão sendo feitos novos esforços para renovar esse critério clínico. Então cuidado, se o seu médico faz o diagnóstico de doença de Parkinson sem solicitar nenhum exame complementar, ele não está errado. Não existe um exame que dê para a gente 100% de certeza do diagnóstico de doença de Parkinson.